Receita de hoje, barrinha de nuts. O que eu fiz num formato diferente? Não perde o vídeo, tu vai amar essa receita. Ah, mas antes de assistir, te inscreve no canal e ativa o sininho. Resolvi fazer uma barrinha diferente. Ao invés de colocar numa forma retangular e cortar do formato de barrinha, eu resolvi colocar nessa forminha de gelo. Ela tem um siliconezinho embaixo, então é fácil de empurrar. Muitas pessoas têm aquelas forminhas quadradas de silicone em casa, ou até forminha de cupcake, tanto faz o formato da receita de vocês. Vocês podem fazer em formato de docinho, podem fazer em formato de cubo, barrinha, enfim. Fica a critério de vocês, tá? E pra começar essa receita, eu vou colocar em uma frigideira. Um terço de xícara de quinoa, pode ser a vermelha, a preta, a branca, escolham. Meia xícara de amêndoas cruas sem sal. Meia xícara de pistache. Se não tiver pistache em casa, pode usar amendoim, pode usar castanha do Pará, ou castanha de caju, a que vocês quiserem. Eu optei pelo pistache pra deixar um tom verde na minha barrinha. E duas colheres de sopa de linhaça. Eu vou tostar tudo que tá nessa frigideira. Enquanto isso, eu vou colocar no meu liquidificador meia xícara de tâmara sem caroço. E uma xícara de cranberry. Eu tô utilizando a tâmara, a cranberry e as amêndoas da Uniagro. Se vocês quiserem utilizar damasco no lugar do cranberry, e uva passa branca, de repente, no lugar da tâmara, pode usar também. É só utilizar duas frutas secas diferentes, que vai dar um gostinho bem especial à receita de vocês. Vou colocar duas colheres de sopa de óleo de coco e raspas de meio limão. Tudo no liquidificador. E agora é hora de bater. Isso vai virar uma massa bem homogênea. E enquanto isso, eu tô tostando as minhas sementes. Na hora que vocês ouvirem esse barulhinho, esses estourinhos da quinoa, tá tudo pronto. Mas lembrem de ir mexendo durante esse processo. Agora é hora de colocar as sementes dentro do liquidificador e bater. Eu não quero bater demais, tá? Porque senão eu vou triturar todas as castanhas. A ideia é dar uma boa misturada. Se vocês tiverem um processador muito pequeno, eu sugiro que vocês façam em duas etapas. Se tiver um processador grande, pode colocar tudo de uma vez só. Então agora é hora de moldar. Vou colocar na minha forminha, empurrar bem com o dedo. Assim eu vou prensando essa massa e fica mais fácil de desformar. Enquanto isso, eu vou derreter o chocolate em banho-maria. Enquanto o chocolate derrete, eu vou deixar essa forminha dentro do freezer pra ela dar uma firmada e uma geladinha. Chocolate derretido, vou começar a cobrir. Vocês podem colocar quanto quiserem. Eu tô usando um chocolate 70% cacau. A ideia é que fique assim, ó, uma casquinha de chocolate. Então decora, se tu quiser também, né? Eu gosto de decorar pra deixar a receita ainda mais colorida. Hora de colocar no freezer e a gente vai esperar aí uma meia horinha pra desformar. Pronto, a receita é muito rápida de fazer. Achei ótimo não ter que cozinhar ela, assar ela no forno. Porque tem muitas receitas de barrinhas de nuts que a gente precisa assar. Essa eu achei bem prática. Eu preferi dar uma tostadinha em todas aquelas sementes porque o sabor fica muito melhor. E olha só, realmente faz a diferença. Além disso, eu sinto que a quinoa, ela dá uma leve cozinhadinha. Então, na hora que a gente vai morder, ela estoura na boca. Sensacional. Isso pode ser guardado na geladeira por mais de uma semana, tranquilamente. E eu só deixei no freezer até o chocolate firmar. E então tirei da forninha. E aí, gostaram? Lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí, gostaram? E aí, gostaram?